E aí pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais e hoje você vai aprender como é que eu posso criar um diagrama ou fluxograma ou organograma no meu powerpoint Eu já vi um vídeo há muito tempo atrás como criar no Word, mas digamos que, ah Drac, eu queria exportar como imagem, porque o Word não exporta como imagem, infelizmente Aí como é que eu faço isso no powerpoint? Porque aí sim eu posso exportar como imagem Então vamos lá pessoal, primeiramente eu abri aqui o powerpoint, eu tenho um slide no documento em branco, vamos colocar em branco, beleza? Aí bem aqui, o que eu posso fazer? Eu vou apagar essa barra de título aqui que não tem necessidade, clicando na borda e delete o teclado Mesma coisa aqui, clique na borda, delete o teclado E aí eu vou lá em cima em inserir e a ferramenta que nós vamos utilizar direto seria formas, tá aqui ó, formas Então em formas eu posso adicionar várias formas que vem no powerpoint para poder utilizar ou manipular Por exemplo aqui ó, já tem até uma área de fluxograma, olha que lindo Então digamos que eu vou criar primeiramente isso aqui ó, o retângulo, então vou clicar e fazer assim ó, pronto, retângulo Eu compro um Drac, mas eu não gostei desse design azul, o que que eu faço? Vamos lá, primeiramente, quando você clica aqui e seleciona a forma que você acabou de criar Lá em cima vai ter ó, preenchimento da forma, contorno da forma e efeitos da forma Assim, eu não vou utilizar efeitos porque digamos que é uma coisa mais pra faculdade ou uma coisa pra sua empresa Aí um 3D, por exemplo, não vai ficar muito bacana, não vai ficar muito profissional No máximo uma sombra, então vou até o CTRL Z aqui, pelo amor de Deus né Vou colocar só uma sombra aqui pra ficar legal, uma sombrinha aqui, pronto, fica legal assim Aí, pra poder mudar a cor de preenchimento, vou clicar aqui em cor de preenchimento E escolher a cor que eu quero, obviamente, não sustenta essas cores Vou colocar em mais cores de preenchimento e escolher a cor que eu quero em uma gama de milhões de cores diferentes Beleza? Então tá aqui, eu posso selecionar e clicar em OK Pronto, deixei em um amarelo meio estranho, beleza Só que aí, não, vou deixar em branco é melhor, branco, sem preenchimento, tá aí Aí é claro, tem um contorno, aí sim, eu vou mudar o contorno, que seria as bordas Então vou clicar em contorno, além de colocar uma cor diferente, eu vou colocar o preto que já tava né Não, tava um azul escuro, mas eu vou deixar preto Eu vou mudar também a espessura da borda, então eu vou colocar em 2.1 quarto Pronto, isso, desse jeito aqui Aí pessoal, pra escrever, é só clicar na borda, porque agora que você tem o preenchimento, não clica no meio né Ficar na borda, e eu posso já digitar Por exemplo aqui ó, digamos que eu vou criar um algoritmo Então eu vou colocar início Só que tá em branco, não tô enxergando droga nenhuma Então, eu posso clicar aqui ó, selecionei né, a forma Clicar em formatar aqui no canto E aqui vai ter a cor das fontes No caso pessoal, primeiramente vai ter o preenchimento, que é essa primeira aqui ó Eu vou clicar aqui, colocar preto Pronto, aí sim, Drac Aí também tem a borda, eu vou deixar sem borda, sem contorno, beleza E vai ter aqui uns efeitos, eu vou colocar aqui com sombra mesmo Com sombra, beleza, tá aí, início E aí, o que eu faço agora, que eu criei isso aqui Obviamente, em algoritmo vai ter as setas indicando A próxima etapa tem que ser seguida no processo Então, a mesma coisa, agora eu vou lá de novo, inserir Formas, e aqui tem as setas Então eu vou clicar aqui ó, em seta linha Ó, linha, tá vendo ó Aí tem a segunda aqui, que é seta de linha Então eu vou clicar aqui ó, na ponta E arrastar pra cá, dessa forma aqui ó Olha que lindo, oh meu Deus E assim por diante pessoal É claro, pra poder mudar o tamanho Eu poderia muito bem aqui ó, vir em contorno da forma E aumentar a espessura No caso eu vou colocar em três, por exemplo Três não, seis Seis, isso E a cor, vou colocar preta Pronto, tá aí ó Isso que é uma linha Com uma seta Vamos lá E aí eu vou fazer o que agora? A mesma coisa, inserir Aí eu vou lá, ah, vou criar agora aqui Opa, cadê? Criar agora aqui, digamos que essa forma aqui de baixo Ó, eu não lembro se, não lembro mais Se é assim que se cria Mas enfim, vou deixar assim Colocar a mesma coisa Essa ficou aqui, essa ficou aqui É, vou colocar o preenchimento maior da borda Colocar 2 e 4 E digitar, colocar a cor preta, né? E digitar, digamos, uma variável Então, digamos que a variável i Vai receber zero, por exemplo Tá aqui E aí, pessoal O que é que acontece? Eu vou fazer mais uma setinha Aqui Depois da segunda setinha Do mesmo jeito Melhor ainda, pessoal Só lembrando Você não é obrigado Toda vez Deixa eu colocar aqui a fonte Cadê, 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 cadê Não, não Ctrl Z Não é obrigado você toda vez For criar a mesma coisa, não Você pode clicar nessa setinha aqui, ó Ctrl C, Ctrl V Pronto Aí você pega, ó Colocar na segunda Na primeira bolinha aqui Pra poder arrastar Onde vai vir a seta E na segunda bolinha Pra poder dizer onde termina a seta Então, vou deixar aqui, ó E vem pra cá Pronto Dessa forma aqui E aí, eu vou criar um losango De novo Aqui, ó Cadê, um losango Cadê, um losango, losango, losango Losango, pronto Aí, eu vou criar aqui uma condição É... Uma estrutura condicional Então, clicar aqui A cor de preenchimento Colocar a borda Um pouquinho maior Mais espessa E a fonte é assim Vou digitar, digamos que I Vai... A condição seria I Maior ou igual a 5 Por exemplo Então, tá aí Enfim, pessoal Eu não vou criar aqui do zero Porque já estou entendendo a ideia Só que, além disso O que é que você poderia fazer, pessoal? Eu já estou criando aqui Minha estrutura Só que Tem um jeito de você criar Um diagrama Avançado Sem ter que mexer manualmente É claro que o ideal seria manualmente Mas você pode vir aqui, ó Em inserir E, pessoal, tem a ferramenta chamada de smart art Quase ninguém conhece essa ferramenta Mas ela é muito útil Por exemplo, aqui, ó Eu vou até selecionar tudo isso aqui, ó Selecionar Vamos ver pra cá Vamos ver pra cá Pra vocês verem a diferença Eu criei isso aqui Só que tem um jeito mais fácil Em smart art Bem aqui, ó Tem smart art Que ela automaticamente Já vai criar pra mim Um fluxograma Um diagrama qualquer Do jeito que eu quero Olha que legal Ai, meu Deus do céu No caso aqui, ó Tem hierarquia, por exemplo Aí eu poderia mexer na hierarquia E tudo Tem relação Tem matiz Pirâmide Imagem E assim por diante No caso aqui Deixa eu ver aqui O que mais pareceria Eu acho que é hierarquia mesmo Não tem nem pra onde fugir Tem hierarquia Que seria organograma Aqui, ó Posso criar um organograma Então Criei um organograma aqui, ó Ok O bom, ó Porque ele já cria Dessa forma E lá em cima no design Eu já posso mudar o design Da forma que eu quero Digamos assim, ó Por exemplo Olha que legal Fica bonito, fica Não fica tão profissional Mas fica bonitinho E aí eu posso colocar Digamos aqui, ó Um organograma de uma pessoa Por exemplo Posso colocar Chefe Ou Melhor aí Vamos ser profissionais Eu vou colocar CEO Aí aqui tem Digamos que Financeiro Aí aqui eu vou colocar Vendas Aqui eu vou colocar Digamos Contabilidade Aí aqui eu vou colocar Digamos que Marketing E assim por diante E o bom, pessoal Olha só Se por acaso Ah, eu não quero Colocar o marketing Na minha empresa Eu só apagar O marketing Tcharam Ele automaticamente Já muda a estrutura Na forma que você quer Porque se você errar Alguma coisinha aqui Por exemplo No fluxograma Ou no organograma Ele pega E você vai ter que manchar Manualmente Mas aqui não Aqui ele já agita Automaticamente Inclusive Se eu clicar em Tab Clica aqui No contabilidade Clica em Tab No teclado Que fica ao lado Da letra Q Cadê? Ah não, não funciona aqui Ah não, não é aqui não Estou confundindo Galera Foi mal Foi mal É aqui Aqui Eu quero clicar em Enter Pronto Aí ele cria outro É uma coisa Ah, tem outro Então Pertem-te de novo Eita, criou outro Tem assim por diante Não só isso Mas eu posso muito bem Arrastar um para dentro do outro Digamos que Ah, eu queria que ele Ou Digamos aqui Ah, aqui tem digamos Marketing Marketing Ah, e marketing Eu queria colocar Outras vendas em marketing O que é que eu faria? Vou colocar um dentro do outro Eu posso muito bem Colocar aqui Cadê? 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 Aqui mesmo em marketing Pessoal Agora eu lembrei Para que serve o tab É para agora No caso Eu quero colocar um marketing Embaixo do marketing Ou menos em marketing Ficar em tab Oba, em tab não Aqui embaixo Tab, pronto Eita, confusão Aí pronto Aí eu posso pegar E colocar aqui Para onde vai Olha que lindo E é claro Se você tem aqui Não precisa ficar dessa forma Você pode mover para cá Então eu posso mover para cá Ou mudar o local Que ele ajeita manualmente Automaticamente Do jeito que você quer Então pessoal Tá aí É claro que Para poder exportar agora Tudo isso aqui É só vir aqui Em arquivo Lá em cima Imprimir Que imprimir? Tá doido Salvar como Este PC E aí você pode salvar Como imagem Aqui ó Em formato Tipo Vai ter O formato JPEG PNG Tiff Então vou ficar em JPEG E salvar o meu Eu sei lá Diagrama Diagrama Pronto E ok E pronto Pessoal Aqui tem todos os slides Apenas este slide Beleza E pronto Ele salvou Essa foto aqui Como se fosse uma imagem completa Para poder ficar salvo Do meu computador Com uma imagem Aí eu poderia imprimir Eu poderia mandar Para uma imagem Para uma pessoa Para o meu chefe Para um funcionário Para o meu professor Da faculdade E assim por diante Beleza Então qualquer dúvida Pergunta nos comentários Se gostou deste vídeo É só cair Gostei aqui embaixo E para poder acompanhar Mais vídeos como este Também é só cair Inscrever-se aí embaixo Então Vejo você no próximo vídeo Até a próxima E falou Se você gostou deste vídeo Clique em gostei aqui embaixo Veja também outros vídeos Semelhantes a este Aqui no cantinho direito da tela Acompanhe nas redes sociais E é claro Inscreva-se no canal Drak Tutoriais Vejo você na próxima Até mais